Estão dispostas a pagar o preço. E a transformação exige que ela olhe para ela. Exige isso. Exige que ela olhe para... Não estou falando que ela tem que transformar, por exemplo, o relacionamento dela com o marido e vai ter que mudar ele junto. Tem gente que acha isso, né? Aí, Débora, muito comum a pessoa falar assim para mim. Débora, mas eu estou me trabalhando, mas meu marido não. Sabe? Eu falei, não tem problema nenhum. Você vai se transformar. O seu mundo ao redor vai mudar. Entendeu? E vai reverberar nele. Isso é quântico, tá? Vai reverberar nele. E aí, de duas uma. Ou ele vai começar a ver a tua mudança. E vai embarcar na tua história. Vai ver que tem alguma coisa diferente. E vai se alinhar a essa nova pessoa que está nascendo. Ou muitas vezes você mesmo vai tomar a decisão e falar assim, não, eu não tenho uma escolha mais estar aqui nesse negócio. Que é muito comum, viu? Eu sei, mas reparei agora. Faz um ano. Eu sei bem. Pois é, não é fácil, né? Não significa que vai dar separação. Mas é que eu acho que os dois têm que estar no mesmo alinhamento de desenvolvimento. Sim. Assim, de propósito. Eu costumo dizer que uma pessoa não precisa amar o que... Por exemplo, eu vou imaginar um relacionamento, né? Essa pessoa na minha vida, eu vou dizer um cara. No meu caso é um cara. Esse cara na minha vida, ele não precisa amar o que eu faço. Sabe? Mas ele precisa honrar o que eu faço. Independente da crença dele e tudo mais. Mas honrar a pessoa que eu sou, aquilo que eu entrego, aquilo que eu faço. Seu serviço também. O meu servir, é. Agora, se você tem uma pessoa do teu lado que te desrespeita naquilo que você faz, meu Deus. Sabe? Não dá. Entende? Então, tem pessoas que fazem escolhas estranhas. Tem muita gente com escolhas estranhas. E não sai porque não tem força, porque não sei o quê. Não. Porque você não escolhe isso. Se você escolher isso, você vai conseguir reagir. Você vai conseguir sair disso. Aí, é aquela história, né? Pessoas acham que isso é fácil falar. Olha, eu já fui pré-diabética. Eu já tive diagnóstico de glaucoma. Eu tinha psoríase em várias partes do meu corpo. Eu fui depressiva e tinha dores de cabeça, assim, horripilantes. Essa era a Débora do passado. Hoje, eu não tenho nenhum desses diagnósticos. E, ah, foi a medicina. Gente, a medicina tradicional é maravilhosa. Claro que ela me ajudou com os tratamentos necessários. Mas a dissolução disso tudo foi quando eu olhei pra mim e vi que as minhas emoções estavam estacionadas na minha vida e estavam me consumindo. E aí, consumindo o meu corpo físico. Porque o corpo vai dar sinais de qualquer forma. Então, quanticamente, ó, voltei a palavra quant. Quanticamente, quando eu dissolvo essas informações do passado, esses eventos mal resolvidos do meu passado, os traumas de relacionamento de pai, de mãe, tudo que você vivenciou, a sua vida vai se transformando, vai ficando mais leve e o seu corpo físico vai mudando. Eu, hoje, sou mais nova do que quando eu tinha 30 anos de idade. Entendeu? Então, assim, é quântico isso. Porque a mudança é na célula, é na molécula. Então, quanticamente, a gente muda lá, nesse lugar. E quando muda, você não volta mais pra esse lugar. Você não volta mais pra lá. Ah, Débora, eu ainda sinto, desse meu relacionamento aqui, aquela raiva que eu tinha do fulaninho já passou. Tá diminuindo. Ótimo. Da régua de zero a dez, como é que tá isso? Era onze antes. Hoje tá três, tá lindo. Mas vai zerar. E essa pessoa realmente vai ficar no lugar, na tua mente, de virei a página. Eu guardava a página. Você já viu esse termo, né? Tem gente que vira a página. Tem gente que guarda a página. Guarda mágoa, rancor, né? E tem gente que vira a página, assim, de um jeito, que eu fico, assim, impressionada. Sabe? Tipo assim, ah, acabou o relacionamento. Então, ah, isso aí mesmo. Vambora. Vida que segue. E eu ficava assim, eu falei, meu Deus. Como que essa pessoa consegue fazer isso, gente? Né? Porque eu sempre fui de guardar a página. De guardar aqui. O que você tem em escorpião? Eu tenho aquário em escorpião. Aquário? Meu ascendente é aquário. Eu sou escorpiana. Ah, você é escorpião. Sou escorpião. Ah, tá. Eu falei, o que você tem em escorpião? Ah, vou olhar ou não. Eu falei, eu sou escorpião. Ah, tá. Tá explicado. Eu entendi qual era a lua. Eu falei, não. Eu sou escorpião. Meu filho de escorpião é assim. Ele é intenso. Ele é intenso. Mas também quando vira... O que é o aquário? O aquário? O seu? É ascendente, né? Eu não sou muito boa nisso, não. Eu também tenho aquário com escorpião. É. Por isso eu identifiquei. Mas o escorpião, ele é muito intenso, né? Eu não gosto de botar as pessoas dentro de caixinha, não. Mas existe a essência mesmo, né? E o escorpião é intenso. Mas também na hora que ele vira a página, cara. É. Sabe? Tipo assim, eu costumo dizer assim. Enquanto eu estiver reclamando, agradeça. É. Porque na hora que eu me calar, é porque eu já desisti de você. E pra mim... Exatamente. E pra mim, o escorpião, eu sinto assim, eu vou pro fundo do poço. Eu choro... Você é escorpiana? Eu tenho lua. Ah, tá. Eu vou pro fundo do poço. Eu vou pro fundo. Mas também, amor, depois que eu bater o pé e subir, eu nunca mais piso naquele fundo. Nunca mais. Essa é a sensação que eu tenho. Aí eu viro a página que assim, tchau e bênção pro resto da vida. Não volta mais com pessoa, com situação, com tudo assim. E não tem o rancor não. Perdoa, porque eu sei o quanto o rancor prejudica. Perdoa e vida que segue. Mas eu sinto assim, que a vida traz as experiências difíceis. Porque eu vejo muitas pessoas que não vão pra raiz das questões, né? Então eu acho que aí mora o guardar rancor. Porque você não aprofunda naquilo que te alcausionou, né? O que te gerou de mágoa, angústia, tristeza, raiva. O que que aquilo te gerou? E aí aquilo fica pairando dentro de você pra sempre. Quando você não olha até o fundo e vive, sente, sente a dor, sente a raiva, sente a tristeza. E se permite experienciar aquilo, você não cura. Porque você não entendeu, você não absorveu a experiência e o aprendizado que aquilo tá te trazendo, né? Então a vida inteira as pessoas sempre, ah, isso é muito intensa. Tudo muito, muito, né? Eu falei, tá, mas pelo menos depois que for o muito amor, acabou. Eu adoro ser intensa, gente. Eu não sei vocês, mas eu adoro ser intensa. Não sei pra quem convive comigo. Não, mas assim, é o que eu falo. Eu sou, assim, intensa. Eu acho que a gente vai amadurecendo. Conforme a gente vai fazendo esse trabalho de liberação dessas questões todas, né? A gente vai se tornando uma pessoa mais leve mesmo, sabe? Então, claro, eu sou uma escorpiana já diferente, né? Curada, na luz, né? Se eu continuasse sendo aquela escorpiana impulsiva, escreveu, não leu, pau, comeu. Sabe aquela coisa assim? Cara, pelo amor de Deus, eu nem evoluí. Escreveu, não leu, pau, comeu. Escreveu, não leu, pau, comeu. É carioca, às vezes. Eu sou carioca. Então, assim, se eu ainda estivesse nessa, pelo amor de Deus, né? Aquela coisa assim, ah, comigo eu falo mesmo. Falei, peraí, fala mesmo o quê? O que você vai falar vai agregar? Exato. Vai te fazer bem, porque não é sobre o outro, né? Então, assim, eu acho muito isso, viu? Você falou uma coisa importante aí, achar a raiz das questões. Não o superficial. Então, bom, eu tenho até um método que faz isso, né? Que busca a causa raiz dessas questões. É lindo, porque você mesmo encontra a causa raiz da sua vida em várias áreas, né? E quando a gente vai lá, isso é eliminado, essa causa raiz, esse trauma. Uma, seja de questões de pai, mãe, de doença, de alguma coisa, do que você viu, do que você ouviu. Quando você tira isso, você se transforma. Sim. E você se transforma num ser humano que você, assim, nem uma dor de cabeça hoje, pra mim, passa batida. Tipo assim, tô com dor de cabeça. Aí eu começo a olhar pra trás, né? Quanticamente, eu olho pra trás e falo assim, o que eu fiz, querido? Tô com essa dor de cabeça. O que eu fiz? Ah, lembrei, me aborreci com tal pessoa. Pra mim, assim, é um sinal do meu corpo, né? A dor de cabeça que eu tenho hoje em dia, ela é. Ou aquela fasezinha da mulher mesmo, que às vezes bate uma dor de cabeça. Ou eu olho pra trás, pode escrever que eu me aborreci com alguma coisa, sabe? Eu falo, ah, agora entendi. Então, você começa a funcionar diferente mesmo na sua vida. Você olha as pessoas de uma forma diferente. E eu costumo dizer assim, ninguém é vítima. Ninguém é vítima. Fez errado? Arque com as consequências daquilo que você fez. Ah, mas ele fez isso por causa disso e disso e disso do passado. Ok, ele que olha pro passado e resolve essas questões pra poder fazer coisas mais legais agora. Entendeu? Mas vai ter que arcar com as consequências daquilo que tá escolhendo hoje. Entende? Então, assim, não é essa coisa do... Porque às vezes tem uma fala meio assim, né? Ah, porque o fulaninho é causa não sei o que da sociedade. Como se fosse tapar uma situação, né? Não. É o presidente que vai mudar o Brasil. É. Não, é. Falar em presidente, então... Deixa abaixo. Deixa abaixo. Esse assunto, né? Então, Ju, assim, a gente pode mudar a nossa vida aí de forma quântica, tá? Uma boa conexão você pode fazer, uma boa... Não tô falando meditação de muito tempo, não, sabe? Porque eu mesma não tenho paciência de ficar muito tempo em meditação longa. Não me convide, entendeu? Eu gosto de coisa rápida. Não, o quântico é rápido. Hoje a gente não precisa mais de muito tempo, sabe? Então, quando fala assim, ah, você prefere uma meditação, uma conexão comigo de 10 minutos ou você prefere uma de 50, de uma hora? Qual que você acha que vai ser mais potente? A maioria vai dizer a de uma hora. Enquanto que é de 10 minutos, vai fazer você focar, sabe? Direto ali e aquilo vai ter muito mais força porque você conseguiu segurar aqueles 10 minutos ali de direcionado. Do que uma hora que daqui a pouco a tua cabeça tá lá. Qual é a pizza mesmo que eu vou comer hoje? O que tem no meu frio? Eu sempre dou o exemplo da pizza, né? Eu sempre dou o exemplo da pizza. Nossa, eu estudei vedanta, né? Então, assim, eu tinha horas no final que era aquela meditação de quase uma hora e a minha cabeça começava, ai, que fome, o que tem na minha geladeira? O que adianta isso? É.